Como podre ferro, você cai e vai fundo, pedra que se vê indo ao fundo do mar. Como um guerreiro, você parte e vai à luta, depois navega num rio de lágrimas, e aí, então, como continuar? E você vê que o espelho é o teu maior inimigo, olha bem no fundo e vê o fracasso do mundo. Você sorri e fala, quão poucos sabem fazer, mas a voz do silêncio é quem mora em você. Erra os teus olhos e me veja além da cruz, a tua dor é lágrima para mim. Como prata, o encaminharei pelo fogo, e como puro ouro, teu riso será para o céu. Faça dos seus joelhos um forte, tenha em mim a esperança da vida. Porque nada é melhor que nós dois, e para mim, nada é melhor que você. Erra os teus olhos e me veja além da cruz, a tua dor é lágrima para mim. Como prata, o encaminharei pelo fogo, e como puro ouro, teu riso será para o céu. Erra os teus olhos e me veja além da cruz, e como puro ouro, teu riso será para o céu. Erra os teus olhos e me veja além da cruz, e como puro ouro, teu riso será para o céu. E como puro ouro, teu riso será para o céu. Erra os teus olhos e me veja além da cruz, e como puro ouro, teu riso será para o céu.